Jesus Cristo Jesus Cristo Yo estoy aquí Miro al cielo Y veo una nube blanca Que está pasando Miro a la tierra Y veo una multitud Que está caminando Como esa nube blanca Esa gente no sabe a donde va Quien les podrá decir El camino cierto es nuestro Señor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Yo estoy aquí Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Yo estoy aquí Toda esa multitud En el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo La esperanza aumenta más Mirando la flor que nace En el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe En mi Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Yo estoy aquí No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertí Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo estoy yo Yo soy yo Yo soy yo Eres fuerte Inresible Y bailaré Como tú Um todo poderoso, que é grande e majestuoso. Eu só quero mirar os campos, eu só quero cantar meu canto. Eu quero não quero cantar solito, eu quero um coro de pájaros. Eu quero levar este canto amigo a quem puderá-lo necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu considero que sim, deveria tomar os campos de joelha, mas queremos falar sobre um tema muito importante, das qual os jovens devemos ir a poner o canto esta noite. Eu só quero um viento forte, levar meu barco com brumbo norte, E em um trajeto vou pescar para dividir, logo ao arribar. Eu quero levar este canto amigo a quem puderá-lo necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e assim mais forte poder cantar. e, também, temos que agradecer também por ser que nos façamos com todos os contextos, bem alegres e agora nos vamos ir a la mediana. Le agradeço ao Padre Deus que nos dá todo o alimento para alimentar cada um de nós e, também, nossa família também que nos faça o alimento. Obrigado a Deus que todos os alimento que pudiste trabalhamos também em nossas fincas. Nós vamos seguir trabalhando e também damos o amor, o carinho em todos os rincones de nossa vida. Obrigado a Deus por que você nos recebe aqui conjuntamente e obrigado também que nos vai alimentar todos os dias, pequenos amigos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ÉVGenMA Amém. Amém.